Neném E se vier desinibida Vou ficar muito feliz na vida Meio flor, meio bandida Vou ficar muito feliz na vida Já tô montado, não janto mais sanduíche Tenho dois minutos, um bicho, telefone, celular Embola a noite, embola a tarde, embola o dia Casamento é loteria, vamos simbora embolar E se vier bem atribida Vou ficar muito feliz na vida Eu dou carinho e dou bariga Vou ficar muito feliz na vida 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 TV a cabo, CD home, videocassete Endereço na internet que é pra gente navegar Embola trouxa, embola tarimbo, espeta Sem bolada não der certo, é só se desembolar E se a maçã não for mordida Vou ficar muito feliz na vida Olha, segura neném Vem me dar um pouquinho desse teu chamego Vem, vem, já tô maluquinho Que desassossego Porém, não venha naquela de sair batida E se vier desinibida Vou ficar muito feliz na vida Meio flor, meio bandida Vou ficar muito feliz na vida 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 Já tô montado, não janto mais sanduíche Tenho doer, me subi, telefone, celular Embola a noite, embola a tarde, embola o dia Casamento é loteria, vamos simbora embolar E se vier bem atrevido Vou ficar muito feliz na vida Eu dou carinho e dou barinda Vou ficar muito feliz na vida Eu vou ficar muito feliz na vida Vou ficar muito feliz na vida Vou ficar muito feliz da vida Se pintar bem produzida Vou ficar muito feliz da vida Nada de saia comprida Vou ficar muito feliz da vida Vou ficar muito feliz da vida Se trouxer uma boa comida Vou ficar muito feliz da vida E a minha bebida preferida Vou ficar muito feliz da vida Vou ficar muito feliz na vida É assim eu vou até amanhã de manhã Vou ficar muito feliz na vida Só no sacode, só no swing, vamos lá Vou ficar muito feliz na vida Eu vou ficar, eu vou ficar aqui Vou ficar muito feliz na vida Vou ficar muito feliz na vida Eu vou ficar, vou ficar muito feliz na vida Vou ficar muito feliz da vida